O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela Antena verde, pra nós se abraçar, chama essas danadas que tão doidas pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarraracar, vida de artista, todas elas querem imitar É o pose do rudo, tá com a chinupeito, sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o pose do rudo, tá com a chinupeito, sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na brintz eles mandam encostar, fala que sou ganso, mas não quero mais nadar Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar, passando a mil eu dou fuga, quero rap Eu sei bem que essas danadas querem me dar, não pode me sentar Não pode me sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar, não pode me sentar Não pode me sentar Essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o pose do rudo, tá com a chinupeito, sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Tardo ou IBM Tardo ouoto Tardo ou XP Tardo ou 가져 A Tardo ou supervised Tardo ou "? ? Nãoты ou nada говорят Agora coisas mudam e fazem Obrigado.